Fala galera, beleza? Beto Mello aí sempre trazendo bons vídeos. Hoje vou trazer pra vocês aí ó, M.2 Case, uma case que pega os SSDs dos notebooks ou que você tenha NVMe, os chamados M.2 né? E bota ele numa case bonitinha de alumínio e esse é o nosso vídeo de hoje, beleza? Mas antes eu já vou falando pra você, deixa aquele like, se inscreve aí no canal, marca o sininho todos, compartilha. Se tiver gostando, deixa aquele coraçãozinho legal, qualquer valor. Se não tiver condições, deixa o like, o like também ajuda muito o canal, beleza? Então como sempre, sem mais delongas ó, se quiser dar uma olhada sem compromisso lá na minha página da Amazon, tá aí ó, Beto Melo, Beto Céu, amazon.com.br, barra shop, barra Beto Melo, Beto Céu, vai lá, sem compromisso, tudo com garantia a Amazon. Tá passando aqui embaixo pra vocês ó, beleza? Então vamos botar aqui pro ladinho. Aqui chegou nessa caixinha legal, eu vou mostrar pra vocês o link no computador pra vocês comprarem também lá, não fui taxado porque isso é menos de 60 dólares, beleza? Eu comprei na Aliexpress, ele vem nessa cor mesmo, vamos abrir ó. Vem um manualzinho, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vem um manualzinho em inglês. Tá vendo? O legal galera, é que esse, essa case, ela tem uma saída USB, e o outro lado aqui ó, do cabinho, né? Aqui ó, USB-C, e o outro lado do cabinho, ele tem USB-C e PC também, que é USB-A, beleza? Então isso é bem legal pra gente que trabalha com coisas e quer levar esquema elétrico e quer guardar foto e quer fazer um montão de coisa. Vou botar aqui pro lado. Vem duas travinhas pra você prender o teu SSD aqui ó. Vou botar o SSD pra cá e a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Conforme as especificações, ele suporta até 2TB, beleza? E ele suporta NVMe tipo M, M mais B com SSD. Então, nesse caso aqui, ele é o tipo M, né? Esse padrão aqui é o chamado M, que é o NVMe, beleza? Esse aqui é o 2260, se eu não me engano, ou 2242. Pera aí. Tá, mas isso aí é menos importante. Pera aí, vamos lá. Vamos tirar aqui, ó. Vem numa construçãozinha bem legal. Aqui, ó. Sai. Todo já setado, tá vendo? Ele já tem aqui as definições. No teu SSD NVMe, a gente vai pegar aqui, ó. Colocar aqui ele padrão, ó. Inclinadinho. E aí, esses itens aqui é pra você prender ele. Então, a gente vem aqui, ó. Percebe-se que tem vários tamanhos. Os tamanhos, é, padronizados, né? Que é o 2230, 2242, 2260 e 2280. Beleza? Beleza? É, ele vê isso tudo aí. E a saída 3.0, ó. Tá vendo? Isso tudo tá nas especificações dele aqui, ó. Vou mostrar mais pertinho pra vocês, pra vocês verem. Pera aí. Vamos prender aqui, ó. Colocar aqui pra prender. Ó. Já firmou. Pera aí. Isso aqui tem que ter um jeitinho. Prontinho. Ó. Firmou. Eu vou botar aqui uma fita térmica. Só pra garantir. Mas isso aqui já é um dissipador também. E o corpo dele é de alumínio pra facilitar. Mas eu sou prevenido. Ó. Uma fitinha térmica. Caso você não tenha, no, na Shopee vende isso com facilidade. Beleza? Se vocês quiserem também que eu fale sobre essa fita térmica onde vende, deixe aí nos comentários. Beto, quero saber onde você comprou a fita, a fita térmica. Beleza? Beleza? Colocamos, ó. Facinho. Bem aqui, ó. Encaixa. Encaixou. Ó. Pegar o cabinho. Pertar. Beleza? Tem uma luzinha aqui na frente que a gente vai ver como é que vai funcionar. Eu vou botar ali pro computador pra vocês verem. Agora eu vou direcionar ali pro computador. Pera aí. Ó. Ali no computador eu vou espetar. Como eu falei pra vocês, ó. Leu a luzinha acesa lá. Beleza? Eu vou botar agora a tela do computador. Pera aí. Vamos ver quem é a tela. Isso. Olha aí, ó. Beleza? Deixa eu ver se... Acho que essa aqui é melhor. Não. Essa daqui. Já apareceu aqui, ó. Isso aqui já é dentro dele, ó. Esse aqui é o Windows M2240, que foi esse... Esse tipo de SSD que eu falei pra vocês, como ele suporta. Né? E aí já tá pronto. Daqui eu já posso formatar, copiar, fazer o que eu quiser com ele lá, ó. 240 GB. Que foi o que veio dentro desse equipamento quando eu comprei ele. Beleza? Tanto que tem aqui, ó. Armazenamento. 256 GB SSD PCIe. É, galera. Então aí você tem um... Uma case toda de alumínio da King's Pack, ó. E que suporta até 2 TB. Trazer aqui pra vocês a tela de novo. Pera aí. Vou mostrar aqui pra vocês. As especificações. Ó. Tá vendo? E aí, galera. Eu vou mostrar agora pra vocês o site. Né? Pra vocês poderem comprar lá. Internet. Bota aqui. AliExpress. Ó. Como eu já tenho conta, né? Caso vocês não tenham, entrem na conta de vocês. Vai dizer ali que eu tô mudando. E aqui eu venho nos meus pedidos. Que foi o que chegou pra mim. E olha ele aí, ó. Tá vendo? Tá 58 reais e 48 centavos. Agora ele tá mais. Aquilo ali foi o preço que eu comprei na época. E ele agora tá 56 reais, que é menos de 50 dólares. Ó. Como eu falei pra vocês, ele pega o tipo M, que foi esse aqui que eu botei. E pega também o M e o B. É. Bem legal. Bem legal mesmo. Ó. Até 10 gigaflop. Case com OTG. Muito bom. Saída 3.1 de USB. Da velocidade USB. E o cabo tipo A e tipo C. Tá aí, ó. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês também. Esse é o nome, ó. KingSpec M2 NVMe SSD Case com OTG. Mais uma paradinha legal aí pra gente. Se tiver gostando, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Marca o sininho todos. Compartilha. Se tiver gostando mais ainda, deixa um valeu demais. Ajuda o canal a qualquer valor. Se não, deixa só o like pro YouTube saber que a gente tá fazendo a diferença. Beleza? Beto Melo. Um abraço. Fui. Fui.